Saudações nerds, beleza? Meu nome é Patrick Magalhães e esse daqui é o canal Universe Geek. Bom, hoje eu vou falar sobre a teoria de que o Berlin de La Casa de Papel esteja vivo. Bom, se você gosta da série, muito, mas muito mesmo, acompanha esse vídeo até o final, compartilha para seus amigos também curtem a série e veja os nossos últimos vídeos. Para quem não sabe, o Berlin, ele morreu na segunda temporada, foi a morte mais dramática, a morte mais sangrenta de toda a série e é uma morte que eu chorei muito, porque eu era muito fã do Berlin. E a teoria é o seguinte, para quem não sabe, existe o plano Chernobyl. Essa é uma teoria criada por fãs. Durante a série, o plano Chernobyl é revelado pelo Berlin, onde ele diz que eles iriam sair com balões, balões de dinheiro a tirar, enquanto um tanto de gente ia pegar aquele dinheiro, eles iriam fugir. Mas todo mundo sabe que aquilo pode ser uma grande mentira. Porque ele não ia, assim, um plano desesperado a tirar dinheiro, mas nem vai falar desespero. O plano Chernobyl, que todo mundo estava suspeitando, é que seria o seguinte, o professor muito inteligente teria mandado um policial infiltrado. E esse policial fez o quê? Ele simplesmente trocou todas as balas de verdade para a bala de borracha, para que quando acertasse o Berlin, o Berlin não morresse, entendeu? E uma coisa que comprova isso, que todos, todos, todos os ladrões estavam com coletes à prova de bala. E se a bala é de borracha, então não teria machucado o Berlin. O sangue, o sangue eles dizem que é falso, que aquilo são apenas uma camada de líquido, assim, para dar uma disfarçada. E outra coisa também que dá a entender que essa teoria é verídica, é que nenhum tiro acertou a cabeça do Berlin. Todos foram nesta região, na região do ombro até o quadril. Só teve tiro ali. E também, aquele teatro que o professor fez quando o Berlin morreu, que ele queria ir atrás do Berlin. É que lá foi tudo do professor. E outra coisa que comprova isso, essa teoria, é isso daqui. Nessa imagem, vocês podem ver que tem um cara que está mascarado. Sim. Será que é o Berlin? Bom, muitas pessoas dizem que sim, porque se você pegar uma imagem comparativa do Berlin e desse cara, dá certinho. E eu tenho certeza que é o Berlin, sério. Essa é a teoria que os fãs criaram. Bom, na minha opinião, eu acho que isso é bem provável. A Casa de Papel, terceira temporada, vai surpreender muito a gente. E espero que seja isso, que o Berlin esteja vivo. Porque, cara, o Berlin é o melhor personagem que tem. E o ator do Berlin, ele está confirmado para a terceira temporada. Pode ser flashback? Pode ser flashback. Mas eu acredito que seja o Berlin. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, adicione os favoritos. Compartilha para todos os amigos que é fã da série La Casa de Papel. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau.